E agora o futebol. Hoje tem rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta recebe o São Caetano em Araraquara e tenta vencer pela primeira vez na cidade. O Guarani encarou o gol em Varginha. Só uma vitória garante o time fora da zona de rebaixamento. Já a Bragantino e a Americana entram em campo de olho no G4 da competição. Boa noite. A Ponte Preta entra em campo hoje contra o São Caetano em Araraquara. Gilson Kleina quer a primeira vitória na Fonte Luminosa para não deixar que o quinto colocado se aproxime ainda mais da macaca. Mesmo diante de um frágil São Caetano que luta contra o rebaixamento e acabou de trocar de treinador. Gilson Kleina não quer saber de mais um tropeço. Mesmo com o Renato Cajá à disposição, o treinador ainda não confirmou a volta do Meia. Vamos ver quanto tempo, se a gente vai iniciar com o Cajá. Vou preparar ele para o intervalo. Então a gente vai esperar, vai analisar um pouquinho mais o São Caetano. Acredito que o São Caetano vai mudar a equipe deles que vem jogando pela mudança do comando. Foram 12 rodadas na vice-liderança da Série B. Mesmo assim, não se pode duvidar dos objetivos de um time que não perde a oito partidas e que quer chegar à Série A o mais rápido possível. Para não voltar à zona de rebaixamento, o Guarani enfrenta o Boa logo mais em Varginha. Só a vitória garante o Bugri fora das últimas posições. O Guarani escapou por pouco da zona de rebaixamento. Contou com tropeços adversários e está provisoriamente fora da degola. Agora, bola para frente. Apesar da situação complicada dentro e fora de campo, o elenco bugrino mostra otimismo em relação à próxima partida, contra o Boa em Varginha. Mas entra em campo com três desfalques. O zagueiro Gabriel e o volante Mic estão suspensos pelo terceiro amarelo. Já o lateral direito Bruno Pérez está contundido. Chiquinho entra na direita. No meio campo, Leandro Carvalho é o preferido de Giba. Na zaga, Aislam retorna à equipe. Giba sabe que o jogo não vai ser fácil. O Boa tem uma das melhores defesas do campeonato. A gente tem que estar bem posicionado dentro do jogo. Uma estratégia muito bem definida para nós podermos ter chances. Em alta na Série B, o americano e o Bragantino tentam manter a boa sequência de resultados na noite de hoje. Confira aí os jogos. Depois da chegada de Sérgio Guedes, o americano ganhou um novo ânimo. Logo mais, a chance de encostar nos líderes. Se vencer o Icasa, o Águia chega aos 40 pontos e entra na briga pela vice-liderança. A partida está marcada para as 8h30 da noite no estádio Décio Vita, em Americana. Já o Bragantino, em boa fase, tem hoje um teste de fogo. Enfrenta o Náutico, que assumiu a vice-liderança na rodada passada. Se vencer, o Massa Bruta pode encostar no quinto colocado. A partida será em Bragança, também às 8h30 da noite. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, meio-dia e meia, no Jogo Aperto Regional. Faltam mais de três meses para o fim do ano e muitas pessoas já estão se programando para a viagem de Réveillon. Elas não estão adiantadas não, viu? Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 60% dos pacotes para esta época já foram vendidos. Então, se você ainda não se programou, fique atento, porque as chances são grandes de ter prejuízo ou de ficar vendo a queima de fogos pela televisão. Foi de última hora que o publicitário Daniel decidiu passar o ano novo nas praias de Ubatuba há quase dois anos. Ainda em Campinas, tentou, mas não conseguiu nenhum hotel para ficar. A gente resolveu descer para a praia e fomos na madrugada do dia 30 para o dia 31. Fomos passando nos hotéis, não achávamos lugar, pousadas também não. E até o camping que a gente tinha pensado em recorrer em último caso, também não tinha lugar quando a gente foi lá. Só dor de cabeça. Tivemos que dormir no carro, foi bem complicado. Falta de planejamento que resultou também em prejuízo. Até mesmo o banho custou dinheiro. A gente teve que achar um, entre uma locação e outra de uma casa, a gente achar esse espaço e conseguir tomar banho lá. Teve que pagar para tomar banho. Por essas e outras, quem está pensando em viajar no fim do ano tem de se apressar. De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 60% dos pacotes de Réveillon já foram vendidos. Por isso, fique atento. Colocar a ideia no papel é o primeiro passo para quem não quer ver a viagem dos sonhos virar um pesadelo. Por isso, não se esqueça, para ter o bom e barato nas mãos, o verbo é antecipar. A jogada para a pessoa é programar sempre com bastante antecedência. Porque ela tem várias opções de hotéis, qualidade no serviço aéreo, facilidade de pagamento. É tudo bem mais fácil e bem mais tranquilo. Agora, quem pretende passar o fim do ano fora do Brasil, os cuidados devem ser ainda maiores. Encontrar pacotes para destinos como Nova York, por exemplo, já é quase impossível. Nova York hoje, para você conseguir um hotel para o Réveillon, vai ser muito difícil e se você conseguir, vai ser num preço bem salgado. Silvana vai ficar por aqui mesmo, mas já se programou. A comerciante acaba de fechar um pacote para ela e o marido em Natal, no Rio Grande do Norte. A iniciativa rendeu opções e uma economia de quase 800 reais. Para a viagem você não pode deixar para a última hora, porque não adianta, quando você vai procurar, já não tem mais. É bem pior o preço, mais alto. Quanto antes, melhor sai a viagem. Ah, e lembra do Daniel no início da reportagem? Então, depois de tanto sufoco, parece que ele aprendeu a lição. A lição é ter planejamento para poder viajar, né? Depois dessa, nunca mais. Isso é uma vez só, para aprender, né? E por hoje é só. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.